Desarmou só na bola, Everton Ribeiro que lançamento, o goleiro vai saindo, o goleiro veio, ficou o zagueiro que lance pro golaço na trave! Fala molecada, geração gamer na parada e sejam muito bem-vindos a parte 29 do nosso Rumo Estralato com o Neomar Júnior aqui no PES 2019 E lá no PES 2013 vocês estão ligados, tem o menino Vini mano, menino Vini no PES 2013, exclusividade aqui do canal Aqui estamos nas semifinais, o bagulho vai pegar porque vamos ter um fla-flu logo de cara e provavelmente avançando pra final podemos pegar aí o Grêmio ou Vitória Se estão curtindo deixa aquele like monstro, arregaça mesmo no like violento, se inscreve no canal se é novo por aqui e não perde tempo Me segue nas redes sociais principalmente rapaziada, no meu Instagram e no meu Facebook que é por onde eu respondo geral e troca aquela ideia Como vocês sabem o Neomar Júnior preferiu ficar no Flamengo, não recebemos ofertas de times gigantes europeus e 82% de vocês votaram pra continuar no Flamengo Estamos aqui, vamos tentar buscar, sabe o que mano? Um campeonato brasileiro que o Neomar Júnior ainda não tem na sua carreira, inclusive artilharia Bateu duas vezes aí na trave, sendo vice em terceiro lugar Vou fazer umas alterações aqui também no treino dele, resistência tá 6, eu acho que ele não tá cansando tanto Vamos tirar dois pontos e vamos investir rapaziada, sabe no que? No drible, eu quero ver esse moleque limpando todo mundo Pelo vídeo anterior vocês já viram que o Neomar Júnior tá arriscando alguns dribles, alguns giros, algumas jogadas de efeito Vamos tentar evoluir isso nele e mais pra frente a gente tenta também buscar outros dribles novos com aquele potencial que vocês sabem O moleque tem de nascença Semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, primeiro jogo, mando dos caras, como vocês viram nas quartas Quem fizer gol fora de casa tem aquela parada de avançar A Copa do Brasil de hoje em dia não tem mais isso, mas aqui no PES 2019 os caras ainda não mudaram, rapaziada E é gol do Fluminense! Gol do Tricolor sabe de quem, é dele! Pedro, camisa nova e Tricolor aproveitou, início de jogo Cruzamento veio lá da direita, uma bola improvável, ele mergulhou, deu um peixinho Não deu pro Diego Alves que tava ali no gol, 1x0, Tricolor, Carioca Mais uma chegada do Fluminense, de novo com Pedro, uma meia bicicleta Paquetá, Neomar Júnior, Paquetá de novo Vem passando ali com o René, bola boa, jogada Jean-Lucas, Paquetá, Neomar Júnior Iniciando a jogada e deixando tudo igual aqui nas semifinais Copa do Brasil, gol fora de casa é muito importante Apesar das duas partidas serem no Maraca Esse mando aqui é do Tricolor Carioca Desarmou só na bola, Everton Ribeiro que lançamento O goleiro vai saindo, o goleiro veio Ficou o zagueiro que lance pro golaço na trave Explode na trave e não entra Vamos chegando, vamos chegando, bola pro garoto Carrinho Salvador E acaba a primeira etapa, jogo movimentado Gol das duas revelações recentes aí do futebol brasileiro Pedro e Neomar Júnior O Tricolor teve mais chutes, 3 chances O Flamengo 2, mas o jogo tá muito, muito, muito equilibrado Jean-Lucas, Neomar Júnior, abertura pro René A bola pode ser boa, Paquetá tá ali Neomar tá na frente, dominou, rolou pra trás É pro gol Gol Da pirada E ele provocou O Everton Ribeiro pegou a bandeira do Fluminense E fez ela de arma lá, Bolsonaro Vai dar treta Vai dar treta Essa comemoração polêmica do Everton Ribeiro Assistente de Neomar Júnior na terceira da Copa do Brasil Depois vamos ver, mano O moleque deve estar na ponta Vai dar muita polêmica Isso, olha só Vai pro empate, vai pro empate Diego Alves, pai da defesa Já sai rapidinho no Paquetá Deu o toque na frente Passou o Neomar, passou o zagueiro Aí Lucas Paquetá Bola rápida no Everton Ribeiro Neomar Júnior, Everton Ribeiro Jogou no Rodinei É só tocar na frente E pro gol Não tá valendo E ela pegou nas duas traves Ih, caramba Tá benzida essas traves também Terceira do Neomar Júnior Pega mais uma Vem de contra-ataque A abertura é ótima É ótima pro Rodinei Ele avançou, tocou rápida Neomar Júnior Zagueiro manda pra escanteio 44, o escanteio Neomar Júnior se posiciona Quem sabe pra cabecear Zagueiro tirou Vai acabando o jogo Estamos por conta do Juizão Ainda deu mais um lançamento É, me rola com o Diego Alves Chutão pra frente Fim de papo Vitória do Mengão Numa virada espetacular Agora jogamos Pelo empate No próximo jogo Na estilharia aqui da Copa do Brasil O Douglas do Fluminense É o líder com quatro Junto com o Luan Neomar Júnior tá na sexta posição Com dois gols E o Everton Ribeiro Tá em terceiro com três Agora já nas assistências Olha só Neomar Júnior lidera Junto com o Lisieiro do São Paulo Já foi eliminado Não faz mais nada E o Lima do Grêmio Que ainda tá na parada Maraca preparadíssima A torcida do Tricolor é mínima Porque agora o mando de campo É do Flamengo A massa rubro-negra Lota o estádio Neomar Júnior aí vive Mais uma adrenalina De levar o time Para mais uma final de competição E pela primeira vez Na Copa do Brasil Fogos de artifício Iluminam o Rio de Janeiro O Juizão apita Ele toca Bola rolando Vem Marlos Moreno É só rolar essa É só rolar Para o garoto Solta Bomba E espalma O goleiro do Fluminense Primeira chegada E forte do Flamengo Jogada pela esquerda O René tocou Marlos Moreno Bolão Bolão Vem o Fluminense Com o Pedro Perdeu a chance Perdeu a chance Ficou frente A frente com o Diego Alves Numa bola Que o garoto Perdeu ali no meio campo Seguiu na sequência Olha só Mandou para fora Tem passagem Tem passagem Do René Neomar Júnior Viu Tocou Para o Paquetá Para fora também O Pedro Perdeu de lá O Paquetá Perdeu de cá Chances preciosas Que podem Podem faltar Para o final do jogo Veio Veio Com o Rodinei Ficou Frente a frente Para chegar Para cruzar Para rolar Para trás A defesa Corta Neomar Júnior Que está na cobrança Será que ele vai Será que ele vai Riscar de longe Ah Fraco Deu mole O Heber Perdeu a jogada E gol Do Fluminense Gol 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 No início No início Da segunda etapa Vacilo tremendo Do Heber Recuado ali Para ele Tentou o drible Tentou o chutão Demorou a armar Acabou perdendo E tomando A zero Esse jogo Vai levar o tricolor Totalmente Para cima Pelo menos Um contra-tec Vai ficar bom Para a gente Mas estamos Ameaçados De ficar fora Dessa final Demorou Tocar A gente ganha De novo Ih Caramba Vai tomar cartão Neomar Júnior Ele errou Tudo Segundo cartão Deve estar fora Do primeiro jogo Da final Baquetá rola Neomar Júnior Escorou Vamos lá Vamos lá O Marlos Moreno Está livre Bola para o Camisa 17 Vem o colombiano Neomar Júnior Pediu na frente Recebeu Vem para o corte E limpou Olha o golaço Olha o golaço A direita não dá A direita não dá Para ele Chegou na direita Perna direita Neomar Júnior Fica Fica na saudade Se fosse na canhotinha Ali era caixa Baquetá pegou Bola na frente Para o Neomar Júnior É hora de arrancar É hora de sair E no drible Passou fácil Vem trazendo o moleque Vem trazendo Ninguém Vem Bola aí no Everton Ribeiro Abertura na esquerda Para o Paquetá Demorou Volta mais uma É do Mengão Essa Neomar Júnior Bom passe Vem René Vem René Rola na frente Então Rola na frente Rola Rola A bola Passa Chorando 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 Não toque ninguém O goleiro Para dar um rebote Ali Neomar Júnior Estava sem ângulo Passou muito perto Que chance Foi essa Lamento Garoto Chutão Para frente Vamos ganhando De cabeça É nossa É nossa Marlos Moreno Paquetá na frente Vai correndo Moleque Vai trazendo ela Para a linha de fundo Vai ganhando tempo Falta nele O juiz dá vantagem Aí rolou para o René Bola chegou No Everton Ribeiro Para o giro Ele não arrumou nada E vem de graça Pegou o René Deu uma Júnior Vem Lançamento Nas costas Da defesa Ele chegou vivo 44 É hora de segurar Essa bola no ataque É hora de segurar Ele vem chamando Para o drible E ganha o arremesso lateral Vai acabando o jogo Vem passe aí Bate lateral Para o Marlos Deu mole O Marlos Mas vai acabar O juizão Olha no cronômetro Fim de papo O Flamengo Se classifica Para a grande final No placar No gol Peito fora de casa 2x1 no primeiro Que era mando do Fluminense Esse era Durmengão Perdemos Mas o que vale Aqui estamos Na final Rapaziada E o Vitória E o Flamengo Cheio Realmente a opção Do treinador Vai o Marlos Vai o Marlos Bola aí Com o Neumar Júnior Acelera o garoto Segurou Vem, 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 vem Alguém, mano Vamos cruzar Bola bem baixa Já, já pegou rebote Neumar Júnior Ele segura Ele faz o giro Toca bem Aí chegou na frente Para o colombiano Cruzamento E o Everton Ribeiro Deixou Travado Volta de novo É caixa Gol Flamengo O Everton Ribeiro Vai se tornando Um artimeiro Do time Está guardando todas Abre o primeiro gol Aqui do Mengão Na Libertadores América Ele que não foi forminha Colou para o Neumar Júnior O chute foi travado Aí contamos com a sorte Valeu ali Com o esforço do garoto Bem de frente Pode até mandar Limpou para o chute Uma paulada E espalma O goleiro do Júnior De Barranquilha Deixaram o Neumar Júnior O moleque Está se especializando Nesses chutes de longe Mano Está começando a chutar forte Vai sempre levando perigo Neumar Júnior Everton Ribeiro Tabelinha entre os dois Vai sobrando aí Para o moleque Tem marcação em cima Ele faz um lindo lance Outro elástico Que isso Que lance foi esse Ia ser um gol histórico Um gol antológico Ele deu até elástico Jogadaço ali Moleque Eu estou falando para vocês Estamos arriscando Mais dribles E vai dando certo Quando a gente vai treinando Né rapaziada Esse quase que ia ser um gol O drible deu certo Só faltou um gol Bola rolando aí Para o segundo tempo E vem bola Para o garoto Vem pegando de frente Já rabiscou Já passou lindo Vai para o chute Carrinho preciso Para tirar a bola O Neumar Júnior Pede Olha o domínio Espera a passagem O companheiro Vem trazendo Vem com ela Vem com ela Vem com ela Pode até chutar O que ele faz Mais uma bola de longe Atrapalhando o goleiro Está pegando Vai lá no escanteio Vamos lá Flamengo Apenas um gol Na carreira de cabeça Do Neumar Júnior Ainda quando ele jogava Com o Ceará Com o Ceará Jogada ensaiada Bola chegando Inverte lá na direita Corre muito Pega Não deixou sair Vem ainda Vem ainda Com o nosso lateral direito Deu no Neumar Júnior Cruzamento Para o gol Volta de novo Já já E Mendão Gol Do Flamengo É de já já Número 50 O moleque também é bom Garoto da base E Mendão É essa Lindo chute Ali no cruzamento A bola sozou De graça Para ele O The Hill Disputou Não achou nada E acaba o jogo 2x0 Gol no finalzinho Para sacramentar Uma boa estreia Aqui na Libertadores Já estamos na liderança Do nosso grupo Porque tem o Do Zagalha Não conheço esse time E o Sporting Cristal Além do Júnior De Barranquilha E para geral Que está me perguntando A evolução do Neumar Júnior Saca só rapaziada O garoto começou Com menos de 70 De over Já está com 83 E esse é o gráfico 19 anos A expectativa Até os 22 É para ele chegar Em torno de 88 De over Mas eu acho Que o moleque Pode crescer ainda mais E os nossos pontos fortes Olha só Explosão 95 Velocidade 93 Além do equilíbrio Implacável De 99 O equilíbrio Já está 100% Resistência 82 Temos que melhorar ainda E eu quero melhorar Muito mesmo É no drible Molecada O drible Nosso hoje Está muito fraco Está 74 Apenas Como a gente Já está com a velocidade Muito Praticamente Quase que perfeita Eu vou dar uma mudada Aqui no treino Do moleque Vamos tirar Dois pontos Da velocidade E deixar apenas um Para ele terminar De crescer E vamos colocar Tudo em torno Do drible E mais um Quesito aqui Para passe Acho que vai ficar Perfeito assim Esse vídeo Vai ficando por aqui Porque no próximo Tem a grande final Da Copa do Brasil Para o moleque Decidir realmente E conquistar o primeiro Com a camisa do Flamengo Primeira Copa do Brasil Muito obrigado Por assistirem até aqui Geração Gamer Esse canal é feito De emoção Emoção de verdade Até a próxima Emoção de verdade